Peraí, está a Lua e o Henrique para a farmácia toda. Já está? Tem gestos? Não. Por este pão... Não é essa, era o Abençoai Senhor. Essa eu não conheço, não faço ideia. Abençoai Senhor, na nossa refeição, por este... A volta desta... Então começa tudo que eu não sei. Abençoai Senhor, na nossa refeição, Que à volta desta mesa haja sempre união. Abençoai Senhor, o pão de cada dia, Que à volta desta mesa haja sempre alegria.